Olá a todos! Neste vídeo, trago 12 séries turcas que você deve assistir hoje mesmo, dubladas em português. Se você é fã de dramas cheios de emoção, romance e reviravoltas inesperadas, este vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos começar! Número 12, Mendir Manjal Olidin. A série turca, Mendir Manjal Olidin retrata a fascinante e heroica trajetória do sultão Jalaludin Manguberdi, um dos últimos líderes notáveis da dinastia Anuteginida. A história é marcada por sua feroz resistência e suas épicas batalhas contra os invasores mongóis, destacando-o como uma figura de grande importância na história da Ásia Central. Nascido em 1199, Jalaludin Manguberdi era filho do sultão Tequi e ascendeu ao trono da dinastia Anuteginida após a morte de seu pai. O reino que governava estava localizado na região do atual Turcomenistão, um ponto estratégico entre a Ásia Central e o Oriente Médio. Com o avanço implacável dos mongóis sob o comando de Genghis Khan, Jalaludin enfrentou um desafio colossal que definiria seu legado. Os mongóis, conhecidos por sua tática militar devastadora e rápida expansão, estavam determinados a conquistar novos territórios. Jalaludin, consciente da ameaça iminente, começou a fortalecer suas defesas e a preparar suas tropas para o confronto. Sua habilidade estratégica e coragem no campo de batalha tornaram-se notórias, resultando em uma série de combates significativos. Entre suas vitórias mais destacadas está a Batalha de Parvan, em 1221, onde Jalaludin demonstrou uma resistência impressionante contra o exército mongol. Esta vitória foi crucial para preservar a integridade de seu território e elevar seu status como líder militar. Outra batalha decisiva ocorreu na região do Amudaria, onde suas táticas de guerrilha e conhecimento do terreno lhe proporcionaram a vantagem necessária contra um inimigo numericamente superior. Além de suas habilidades militares, Jalaludin também se destacou como um líder visionário. Ele buscou fortalecer alianças com outros governantes e procurou apoio para enfrentar a ameaça mongol. No entanto, apesar de suas vitórias e esforços, Jalaludin enfrentou desafios internos e externos que eventualmente contribuíram para a queda de sua dinastia. Número 11 – Eyanes Sarmali A série turca, Eyanes Sarmal, mergulha na complexa e emocionante narrativa de uma família que após a tragédia de perder seus pais, vê sua vida desmoronar e seus membros se separarem. A trama explora o impacto devastador desse evento traumático e como ele molda o destino dos três irmãos centrais da história. A história começa com uma família unida e próspera, composta por três irmãos e seus pais que levam uma vida tranquila. No entanto, a paz é abruptamente interrompida quando um trágico acidente tira a vida dos pais, deixando os irmãos órfãos e à deriva. Esse evento não só os desestabiliza emocionalmente, mas também provoca uma série de conflitos internos e externos que colocam à prova a força e à união do grupo. O pai, um renomado empresário, e a mãe, uma figura amorosa e pilar da família, eram conhecidos por seu amor e dedicação aos filhos. Com sua morte, os irmãos, que sempre foram próximos e tinham uma relação de profundo afeto e respeito, enfrentam uma nova realidade. A ausência dos pais deixa um vazio imenso em suas vidas, e o que antes era uma família coesa começa a se desintegrar gradualmente. Cada um dos irmãos reage à tragédia de maneira diferente. O mais velho, geralmente o responsável e protetor, luta para assumir o papel de chefe da família, enfrentando o desafio de manter os irmãos unidos e lidar com as responsabilidades financeiras e emocionais que surgem. A irmã do meio, que sempre foi a mediadora e a voz da razão, enfrenta um dilema interno ao tentar equilibrar sua própria dor com a necessidade de apoiar os irmãos. O mais novo, frequentemente o mais vulnerável e perdido, luta para encontrar seu caminho em meio ao caos e à dor. A série explora em detalhes como a tragédia afeta não apenas o relacionamento entre os irmãos, mas também como desencadeia uma série de eventos que revelam segredos, traições e desafios inesperados. À medida que os irmãos tentam se recompor e enfrentar suas novas realidades, se deparam com intrigas e mal-entendidos que ameaçam afastá-los ainda mais. A trama examina como a diversidade pode testar os laços familiares e como, apesar das dificuldades, a força dos vínculos de sangue pode prevalecer. Além de explorar o impacto emocional e psicológico da perda, Yane Sarmal também aborda questões sociais e econômicas, oferecendo uma visão profunda de como a vida de uma família pode mudar radicalmente após uma tragédia. Número 10 – Em São Susu A série turca Em São Susu narra a história de Semal, um homem que vive em um modesto bairro de Adana, onde trabalha como garçom para sustentar sua família. Semal está constantemente em busca de uma forma de melhorar sua vida, mas sua situação se torna ainda mais desoladora após a morte de seu pai, que estava gravemente doente. A perda de seu pai mergulha Semal em uma profunda tristeza, mas ele ainda não sabe que essa tragédia desencadeará uma reviravolta inesperada em sua vida. Antes de falecer, o pai de Semal revela um surpreendente segredo. Ele tem um tio rico que vive em Istambul. Essa revelação deixa Semal atônito, já que ele sempre viveu na pobreza e nunca imaginou ter um parente abastado. Seu tio, Sami Gekdemir, é um dos empresários mais influentes e poderosos do país, e sua proposta de compartilhar sua fortuna com Semal provoca uma tempestade de emoções e possibilidades na mente do jovem. Ulya, a mãe de Semal, carrega antigos ressentimentos e feridas não resolvidas em relação a Sami Gekdemir. Ela teme que o envolvimento de seu filho com o tio rico traga mais dor e complicações para sua vida já difícil. Apesar de seus esforços para dissuadir Semal de se envolver com Sami e se afastar desse novo mundo, o destino parece ter outros planos. Atraído pela promessa de uma vida melhor e incapaz de ignorar a tentação da fortuna, Semal decide aceitar a proposta de seu tio e se mudar para Istambul. Ao chegar à vibrante cidade, Semal se depara com um universo completamente diferente do que ele conhecia. O ambiente luxuoso e o estilo de vida sofisticado da família Gokdemir contrastam fortemente com sua antiga vida de dificuldades. Enquanto tenta se adaptar a esse novo mundo e conquistar seu lugar entre os Gokdemir, Semal desenvolve um romance inesperado com Suna, uma mulher que está noiva de seu primo. Número 9, Asi. A série turca Asi ofrece uma profunda narrativa que explora a transição da propriedade de tierras entre famílias ao longo do tempo, destacando as complexas interações entre a terra e o amor. A trama se centra em uma saga familiar que abarca três generações, evidenciando as luchas e desafios enfrentados por aqueles que tentam manter a supervivencia e a dignidade nas tierras que cultivam e han heredado. A história se desenvolveu em um entorno rural onde a conexão com a terra é fundamental para a identidade e a supervivencia da família protagonista. A terra, que simboliza tanto riqueza como responsabilidade, serve como o escenario principal onde se forjan os conflitos e alianzas familiares. Esta propriedade não só é um recurso econômico, mas também um legado emocional e cultural transmitido de geração em geração. Em centro da trama está Asi Ye, carinhosamente chamada Asi. Ela é uma jovem cuja presença se compara com a de um rio que revitaliza as tierras em que vive. Asi não só hereda o amor e o respeito por estas tierras de seus antepasados, mas que também carrega com o peso das expectativas e das tradições familiares. Su papel é crucial, já que representa a continuidade da conexão ancestral com a terra e o espírito indomável da família. A vida de Asi está marcada por uma luta constante para preservar o legado familiar enquanto enfrenta os desafios impostos por mudanços externos e conflitos internos. Ela se enfrenta a adversidades que amenazam tanto suas raízes como sua relação com o terra. Além disso, a série explora como as relações pessoais e os sentimentos amorosos se entrelaçam com as questões de propriedade e pertencimento, criando uma rica tapeçaria de emoções e tensões. A narrativa não só destaca a importância das terras para a identidade familiar, mas também revela as complexidades dos vínculos amorosos e familiares que surgem ao longo dessa trajetória. Número 8. Guzel Guner A série turca Guzel Guner mergulha em uma trama rica em mistérios e revelações centrada em Selma e Minhan, cujas vidas se entrelaçam de maneira complexa e fascinante. Selma, em busca de uma herança que lhe foi deixada, chega a Istambul com a esperança de resolver assuntos pendentes de seu passado. A cidade a acolhe com uma mistura de calor humano e desafios inesperados. Ao chegar, Selma descobre um antigo e enferrujado carro que pertenceu a seu pai, um vestígio do passado que a conecta ainda mais com sua família e herança. Além disso, ela encontra seu irmão Leilin, agora bem-sucedido, cuja vida é marcada por conquistas e status. No entanto, a condição para receber a herança é encontrar Minhan, seu antigo amor, o que acrescenta uma camada de urgência e emoção à sua busca. Selma e Minhan, cujos destinos estão entrelaçados desde o nascimento, compartilham uma história que remonta a um incêndio devastador que o separou, onde Selma foi injustamente culpada pelo ocorrido. Após o incêndio, Minhan se mudou para Istambul e suas vidas tomaram rumos diferentes. O reencontro em Istambul não só reacende velhas emoções, mas também desencadeia uma série de eventos que afetam profundamente todos ao seu redor. Minhan, agora inserido em um círculo social e familiar vibrante, vê sua vida ser influenciada pela presença de Selma. O primo de Minhan, Atakan, um carismático barista, tem sua rotina alterada com a chegada de Selma. Atakan também é alvo de afeições não correspondidas de Altan, um boxeador apaixonado que enfrenta suas próprias batalhas internas. A série também explora a dinâmica da extensa e animada família de Minhan, que inclui Menemensi Kimme, tia de Minhan, e Fuzun, mãe de sua prima Saliha Kimme. Cada membro da família tem um papel na trama, contribuindo para a complexidade e riqueza da narrativa. O enredo se intensifica ainda mais com o antagonismo de Akin, o arquirrival, cuja presença adiciona tensão e conflito à história. Número 7, Yus Yll Kamusizi, 100 Anos de Milagres A série turca Yus Yll Kamusizi oferece uma narrativa fascinante e intrigante sobre a vida de Ali Tair, um personagem que transcende o tempo e os desafios que enfrenta. Nascido em Salonika em 1893, Ali Tair é um soldado cuja vida é marcada por eventos históricos e pessoais significativos. Participando ativamente da Guerra de Independência da Turquia, ele se depara com inúmeras adversidades e experiências dolorosas que moldam sua trajetória. Ao longo de sua vida, Ali atravessa guerras e revoluções no início do século XX, carregando o peso de um passado repleto de lutas e sacrifícios, apesar das dificuldades enfrentadas. Uma peculiaridade define sua existência. Aos 130 anos, ele mantém a aparência de um homem de 30. Essa condição misteriosa desafia todas as explicações lógicas e científicas, criando um enigma em torno de sua longevidade e juventude eternas. A vida de Ali Tair, no entanto, sofre uma transformação radical quando ele toma uma decisão crucial. Em um momento de sua trajetória, ele se envolve com a Marvel, uma entidade que desempenha um papel vital na alteração de seu destino. Esse contato não apenas muda seu curso pessoal, mas também impacta profundamente o rumo de sua existência. A influência dessa entidade traz uma nova dimensão à sua vida, repleta de possibilidades e desafios inesperados. A série explora como a imortalidade de Ali Tair e suas experiências ao longo dos séculos moldam sua visão de mundo e suas interações com os outros. Ao lidar com as consequências de sua decisão e com o envolvimento com a Marvel, Ali se encontra em um mundo onde o tempo e a realidade são fluidos e complexos. A narrativa investiga como ele se adapta a essas mudanças, navegando por um universo cheio de mistérios e novas realidades. Além da trama principal e os YLL Camusisi oferece uma profunda imersão nas repercussões emocionais e psicológicas da juventude eterna e da imortalidade. A série revela como a experiência histórica e os relacionamentos pessoais de Ali se entrelaçam com o fantástico e o desconhecido, proporcionando uma rica tapeçaria de drama e fantasia. Número 6 – Caragu – Rosa Negra A série turca Caragu mergulha na vida tumultuada de Ebru e Mura, um casal cuja existência é abalada por uma série de eventos dramáticos e desafiadores. A trama se desenrola em Alfete, uma cidade que é tanto um lar quanto um símbolo do passado da família. Ebru e Mura são pais de três filhos e vivem uma vida que, embora simples, é marcada pelo amor e estabilidade. No entanto, essa estabilidade é abruptamente destruída quando Ebru recebe a chocante notícia de que seu marido desapareceu. Dizem que Mura caiu em um rio em Alfete, uma cidade que carrega um grande peso emocional para a família, pois é o lugar onde ambos cresceram e construíram suas vidas. A notícia do desaparecimento de Mura desencadeia uma série de reviravoltas na vida de Ebru. Inicialmente, ela enfrenta o luto e a incerteza sobre o destino de seu marido, mas logo se depara com uma dura realidade financeira. À medida que Ebru começa a lidar com a ausência de Mura, ela descobre que o marido havia perdido todos os bens da família em investimentos fracassados, e ainda mais alarmante, que ele havia hipotecado a propriedade da família para garantir empréstimos. Essa revelação traz uma crise financeira sem precedentes para a família. A propriedade, que antes era o pilar da estabilidade econômica, agora está em risco devido às dívidas acumuladas por Mura. Ebru se vê forçada a assumir a responsabilidade de gerenciar as finanças da família, enquanto enfrenta a dor e a incerteza em relação ao desaparecimento do marido. A série não apenas explora os desafios emocionais e financeiros que Ebru enfrenta, mas também a profunda luta pela sobrevivência e a busca por soluções para preservar a integridade da família. Ebru precisa equilibrar o cuidado de seus filhos com a necessidade urgente de resolver a crise financeira e salvar o que resta do legado familiar. Número 5. KRMZ Oda. A série turca KRMZ Oda oferece uma imersão profunda e sensível na vida de uma clínica psiquiátrica, retratando o complexo mundo dos desafios da saúde mental. A trama é centrada na Sala Vermelha, um espaço terapêutico onde pacientes e profissionais interagem, revelando a interseção entre suas vidas pessoais e profissionais. Em KRMZ Oda, acompanhamos a rotina de uma clínica psiquiátrica, onde médicos e pacientes enfrentam as dolorosas realidades da saúde mental. O enredo gira em torno de uma equipe de quatro terapeutas, cada um trazendo uma perspectiva única para a clínica, com diferentes níveis de experiência e histórias pessoais que influenciam suas práticas e interações. Esses profissionais com idades e trajetórias distintas não apenas tratam seus pacientes, mas também enfrentam seus próprios dilemas e desafios. A Sala Vermelha da clínica serve como um ambiente seguro e acolhedor, onde os pacientes são incentivados a compartilhar seus segredos mais profundos e suas dores ocultas. É nesse espaço que eles encontram a oportunidade de abrir suas emoções e enfrentar os traumas que moldaram suas vidas. O ambiente terapêutico é essencial para o processo de cura, proporcionando um local onde a verdade e a vulnerabilidade podem emergir sem medo de julgamento. A série revela o passado dos pacientes, explorando as dificuldades e os eventos traumáticos que os acompanharam ao longo dos anos. Esses episódios do passado não apenas moldam suas experiências atuais, mas também afetam suas perspectivas futuras. Muitas vezes, os pacientes lutam para lidar com os segredos que carregam, temendo a exposição de suas verdades mais íntimas e a vulnerabilidade que isso implica. Número 4. Adferiha Coidun, O Segredo de Feriha A série turca Adferiha Coidun apresenta uma narrativa envolvente sobre amor, identidade e os complexos desafios da verdade. A trama gira em torno de Feriha, uma jovem que decide esconder suas verdadeiras raízes e identidade para alcançar seus objetivos e viver uma vida diferente da qual estava destinada. Vinda de uma família humilde, Feriha oculta sua condição social e econômica ao ingressar em um meio social completamente diferente do que está acostumada. Ela cria uma fachada sofisticada para se integrar ao círculo social de Emir, um jovem de família rica e influente. Esse ato de dissimulação é motivado pelo desejo de Feriha de alcançar uma vida de prestígio e a oportunidade de estudar em uma universidade de elite. Algo que parecia inalcançável devido à sua origem. Ao criar uma nova identidade, Feriha consegue atrair a atenção de Emir, que se apaixona por ela sem saber a verdade sobre sua condição social. A relação entre os dois se desenvolve com intensidade, e Emir fica completamente encantado com a imagem que Feriha projeta. No entanto, Feriha também se apaixona por Emir, o que complica ainda mais sua situação, pois ela se vê presa em uma teia de mentiras e enganos. Conforme o relacionamento entre Feriha e Emir avança, a pressão para manter a mentira aumenta, Feriha enfrenta o dilema de como equilibrar sua verdadeira identidade com a vida que construiu. A série explora as implicações emocionais e psicológicas desse engano, mostrando como as mentiras podem criar barreiras não apenas entre as pessoas, mas também dentro de nós mesmos. A vida de Feriha torna-se um campo de batalha interno, entre o desejo de ser aceita por Emir e a necessidade de revelar quem ela realmente é. A tensão aumenta à medida que Feriha tenta proteger seu segredo, enfrentando o risco de que a verdade possa vir à tona e destruir tudo o que construiu. Adferiha Coidun não só explora a complexidade das relações pessoais e das mentiras que moldam nossas vidas, mas também oferece uma reflexão profunda sobre a busca por identidade e aceitação. A série desafia o espectador a refletir sobre as consequências das decisões que tomamos para esconder ou revelar nossa verdadeira essência e o impacto dessas escolhas em nossas relações e em nosso destino. Número 3. Paitha Abdulhamid. Paitha Abdulhamid oferece uma visão fascinante dos últimos anos do reinado de um dos sultões mais enigmáticos e desafiadores da história otomana, Abdulhamid II. A série retrata a vida e as ações de um líder corajoso e estratégico que navegou pelas águas complexas e turbulentas da política internacional e interna, enquanto buscava moldar o futuro do Império Otomano no final do século XIX. A trama se desenrola durante os últimos 13 anos do governo de Abdulhamid II, um período crucial em que o sultão enfrentou a crescente pressão das potências ocidentais e a instabilidade interna. Abdulhamid II, conhecido por sua visão ambiciosa e políticas firmes, buscou manter a integridade do Império diante das ameaças externas e dos desafios de um mundo em rápida transformação. Ele era um líder que não apenas defendeu seu território, mas também lutou para preservar a soberania e a dignidade do Império Otomano em uma era de imperialismo europeu e mudanças sociais. A série explora como Abdulhamid II, um homem de grande determinação e astúcia política, usou suas habilidades para enfrentar as ameaças das potências ocidentais, que estavam ansiosas para expandir suas influências na região. Com uma combinação de estratégia diplomática e uma postura firme, o sultão procurou fortalecer as estruturas do Império e preservar seu poder. Sua administração foi marcada por uma série de reformas e tentativas de modernização, sempre com a esperança de garantir a sobrevivência e o prestígio do Império em um cenário global competitivo. Paíta Abdulhamid também mergulha nas intrigas e desafios internos que Abdulhamid II teve que enfrentar, incluindo as lutas pelo poder dentro da corte otomana e as dificuldades econômicas. Número 2, Gadidar Na série turca Gadidar, seguimos a história de Daan, um soldado do leste que retorna à sua cidade natal após dois anos marcados por conflitos e adversidades. No entanto, seu retorno não é recebido com a paz que ele esperava. O que deveria ser um retorno a um lar acolhedor se transforma em um choque devastador. Ao voltar, Daan encontra sua cidade completamente alterada, e o bairro que ele conhecia não é mais o mesmo. A transformação de seu antigo lar reflete a desordem em sua própria vida pessoal. Durante sua ausência, o núcleo familiar de Daan se desintegrou, sua irmã fugiu com alguém, seu irmão abandonou os estudos e se envolveu em atividades ilegais. E seus pais passaram por uma separação dolorosa. Daan era visto como o pilar de sua família, e sua ausência deixou um vazio que resultou em um colapso total. A perda de Aidan, seu grande amor, é um golpe ainda mais profundo. A conexão entre eles era tão intensa que até mesmo a distância não conseguiu apagá-la completamente. No entanto, ao descobrir que Aidan está agora com outra pessoa, Daan enfrenta um novo golpe emocional, destruindo suas esperanças de um futuro juntos e exacerbando seu sofrimento. O cenário de caos se intensifica quando Daan se depara com a nova realidade do bairro, o domínio de pessoas duvidosas e a degradação moral de seus antigos amigos. Em meio a esse ambiente hostil, Daan conhece um novo e temido personagem conhecido como o diretor. O diretor oferece a Daan um emprego sombrio, realizar assassinatos. Apesar de rejeitar inicialmente a proposta com veemência, Daan logo se vê obrigado a reconsiderar sua posição quando seu amigo Samet se encontra em uma situação perigosa. A pressão para proteger Samet, que está endividado com o diretor, força Daan a aceitar o trabalho ilícito. As ameaças contra a família de Samet o pressionam a realizar tarefas cruéis, e sua nova ocupação acaba complicando ainda mais sua vida. A pressão para equilibrar a segurança de seus entes queridos com sua própria moralidade o coloca em uma posição insustentável. Daan logo percebe que sua nova atividade criminosa também coloca em risco sua própria família. Número 1, 8. Gunn. A série Turca 8. Gunn narra a vida de Bahar, uma jovem cuja vida aparentemente perfeita desmorona devido a um evento trágico. Bahar leva a uma existência confortável com seu esposo Hamet, desfrutando de um relacionamento amoroso e uma situação financeira estável. Ela está radiante com a expectativa da chegada do seu primeiro filho, vivendo uma rotina de felicidade e planos para o futuro. No entanto, sua vida sofre um giro dramático quando, em um dia fatídico, Bahar recebe a devastadora notícia de que sua mãe, Senais, uma renomada engenheira de software, foi dada como morta em um acidente aéreo. O impacto é intensificado pelo fato de que o avião e os corpos dos passageiros nunca foram encontrados. Bahar fica profundamente afetada e incapaz de aceitar a morte de sua mãe, especialmente considerando que Senais, conhecida pelo seu medo de altura, jamais teria embarcado em um voo sem antes entrar em contato com ela para se despedir. A verdade por trás do acidente é ainda mais complexa e sombria. Na verdade, Senais foi sequestrada por uma organização secreta com o objetivo de forçá-la a desenvolver um código de computador altamente confidencial. Esse código que Senais havia criado para a indústria de defesa nacional, foi apagado por questões de segurança e agora precisa ser refeito. A engenharia de software de Senais é vital para a segurança do país, e sua habilidade para criar sistemas de proteção é a chave para a segurança nacional. Durante seu cativeiro, Senais descobre que há uma conspiração interna dentro de sua própria empresa, envolvendo a invasão de sistemas de computador com o objetivo de manipular o setor de defesa. Esse intrincado jogo de espionagem e traição revela uma rede de corrupção que ameaça a estabilidade do país. Enquanto Bahar luta com a dor da perda e a crescente inquietação sobre o desaparecimento de sua mãe, começa a desvendar gradualmente a verdade oculta por trás do acidente. Ela se vê envolvida em uma corrida contra o tempo para desmascarar a conspiração e salvar sua mãe, enquanto enfrenta a realidade de que Senais pode estar em perigo iminente. A série explora temas de lealdade, traição e a luta desesperada de uma filha para proteger sua família e a nação, revelando a profunda conexão entre o amor familiar e as forças sombrias que ameaçam desestabilizar tudo o que ela valoriza. A série explora temas de lealdade, traição e a luta desesperada de uma filha para proteger a luta desesperada de uma filha para proteger a luta desesperada de uma filha para proteger a luta desesperada. A série explora temas de lealdade, traição e a luta desesperada de uma filha para proteger a luta desesperada. A série explora temas de lealdade, traição e a luta desesperada de uma filha para proteger a luta desesperada de uma filha para proteger a luta desesperada.